O que é o baterista? O baterista tem que estudar não sei quantos anos para aprender a ter uma técnica, segurar a mão, e tem realmente que segurar a mão, tem uns caras aqui, vai tocar na igreja, a velha está no primeiro banco, mas, porém, continuando na via, a igreja é o lugar onde mais ocorre evento musical, e aí o que os caras fazem? Põe um piso frio, parede de concreto, vidro, ou seja, não prepara nada para o acústico, porque é que o cara bateu, ela se vira, aí vai lá e põe ele no aquário, eu sou peixe, ou seja, para tudo que ele está fazendo, você usa um tipo de pele, na igreja em símbolo, normalmente eu uso uma pele dupla em cima, e uso uma pele porosa embaixo, para segurar um pouco mais, aqueles harmônicos, e ter um som mais compacto, mais seco, e sem sobra, mas poderia... E para aquário, o que você recomenda? Não, para aquário, é um peixe. Fala. Para o futuro, você ter uma pretensão como baterista, o que você toca de atabão? Cara, se um dia eu achar que o que eu toco está bom, eu penduro a chuteira. Como músico, eu tenho que evoluir. Você continua estudando, então? Tenho que estudar. Não estudo tanto como eu gostaria, mais ainda, não estudo tanto como eu deveria. O que eu pergunto, devido à agenda de show, né? Às vezes o cara não encontra o tempo aí para... Não, mas que encontra. Vou te dar um exemplo. Tem um menino que está dando aula na minha escola, em São Paulo. Logo vocês vão ouvir falar dele. Vocês vão entender porquê também. Ele entrou na ULM, ele mora numa comunidade carente, cara. Em São Paulo, uma condição pântara. E você olha para o moleque e você fala, ei, mano, esse moleque aí não toca nada. Balu. Ele arrepia. Desse tamanho assim, magrinho, pequenininho, ritmo latino, samba, maluco. Ele come tudo. E com uma independência, tanto do braço direito, como do braço esquerdo, do braço esquerdo. Como é que você está fazendo aqui? Pô, cara, o sol está mudando, quer ver, ó. O que acontece? Vamos chegar no tempo que você falou. O dia ele está estudando os negócios de técnica, né? Não sei se já viram, eu não sei fazer, tá? Só estou mostrando aqui na história. O... Como é que você chama aquele maluco lá? O Joe Joe Maia está desenvolvendo uma técnica, aonde ele trabalha uma batida só e a maqueta mais duas vezes. Agora que o cara faz o rudimento, é muito rápido, ele faz com a mão só. Aí o moleque viu isso no trumbo em casa. Falei, pô, cara, vou começar a fazer esse negócio aí. Falei, vai firme e tal. Aí no meio do papo ele falou, e aí, meu, o que vai fazer? Vamos fazer uma parada aí e tal. E a do cara, ele falou, não, cara, amanhã eu tenho que levantar cedo. Mas cedo por quê? Você só dá aula na escola, você vai dar aula tarde? Ele falou, pois é. Eu levanto às cinco da manhã e estudo borracha até as oito. Entendeu qual que é a história? Todos os filhos vão saber como é a história. Vão estudar, vocês filha da manhã. Então a história é essa, entendeu? O cara foder, entendeu? Ele come. Então assim, eu não estou dizendo estudar, parar de ir, eu não estou dizendo isso. Mas ouvir o som, estar por dentro da história, uma das coisas que eu não admito, entendeu? Quero fazer uma crítica construtiva. É o cara que sempre tocou, e porque ele se diz cristão agora, ele fala, o que você está ouvindo? Nada. Então deixa de tocar, maluco, deixa de fazer qualquer coisa, entendeu? Faça uma displicência com a música e com as pessoas, entendeu? Tem que estar ligado. Então assim, o estudar, de repente, não é pegar a baquete, mas estar ouvindo, estar ligado naquilo que está acontecendo, fazer o que você faz de uma maneira legal. Porque a vida do músico é uma escada rolante. Você nunca para, se você parar, se regrife. Beleza? Você já ouviu falar em Helói Casagrande? Conheço Helói. A gente tocou, a gente tocou junto no Batellas Beach, lá em São Paulo. Aquele continuado. Uma convenção de Batellas, lá que bateu o recorde da América Latina, 160 e 156 Batellas tocando ao mesmo tempo. Ele estava tocando junto comigo. O Helói é um moleque que anda cá, sabe o que está fazendo. Eu conheci o primeiro professor do Helói, num grande Batellas, mas tem um grave problema. Tocou só com o Sargentine no Japão, 10 anos. Hoje está tocando na, se eu não me engano, no SPT. Mas tudo o que ele faz, funk, rock, reggae, salsa, cai no samba. E aí o Helói pegou toda essa história da música brasileira, saiu e começou a comer pelas beiradas. Aí foi lá, foi buscar o próprio Aquiles, né? Pegou a técnica, ou seja, o moleque está apurando. A gente começa a ver isso, porque cada vez menos idade comendo a história, né? Você mandou de pau. Isso é o... A história das Batellas personalizadas da RMV, surgiu daquela tua ideia dos quadrinhos ou como que foi? Então, vamos lá. A história das Batellas personalizadas surgiu da minha de quadrinhos. Essa aqui é uma delas, tá? Estreio dela hoje. Então, assim, as Batellas são RMV, mas são personalizadas por mim e tem um selo chamado Lord Drummer. Legal? E é isso aqui que a gente está fazendo. Então, você vê toda uma textura, todo um acabamento e é uma coisa que eu estava falando com o Moniz, né? A gente está um trato, né? Uma customização de borda e tudo mais. Essa Batera... O Daniel está comigo aqui, sabe que eu acabei de montar essa Batera... Era ontem ainda, né? É. Ontem, cinco minutos para acabar o dia, né? Para começar hoje. Meia-noite, cinco, eu já estava acabando de montar essa Batera. Na verdade, cinco para meia-noite. Mas aí o que acontece, ó? Acabei de montar, lixei, montei, ó. É o som da Batera. Entendeu? Então, a gente está priorizando essa história. Ter um acabamento legal? Sim. Mas ter muito mais do que isso. Ter uma sonoridade legal. Buscar um consenso na história. E aí sim, medidas diferentes, né? Tem um bradador aqui, que veio do sul também, que veio buscar um bom 24 para o 14. Então, essas condições a gente consegue fazer. Esporádicas, tá? E faz a customização de qualquer outro tipo de Batera. Mas, a princípio, eu trabalho com a R&D. Beleza? Deixa eu ir embora. Mais alguém, não? Bom, só essas duas, depois faz mais um som aí e volta para lá. Vamos? Vamos sete para a gente aí. Bom, nós temos sete pratos? Vamos lá. Eu estou trabalhando com a série personalidade, né? Que é o X10. Chibau de 15. O Crest de 18. Estou trabalhando com o Revolution 10 17. Estou trabalhando com o Switch de 18. O Globo. Não dá para comparar, não é um Globo, né? Foi um Globo ao dia. Um Exótica de 18. E três Splash. Legal? Esse é o kit que ele está usando de plato aqui. Configuração. Estou usando uma caixa de 13 por 7. Ardencast. Está no Abundant. E os Stones. Um de 12. E um de 16. Beleza? Fala, mano. O que você acha do Robert? Cara, eu sou fã do Robert. Eu sou suspeito para falar. Eu sou fã não só dele como batera, mas da ideologia que tinha o Stryper desde o início. A postura do Stryper é legal. Essa mesma postura que hoje tem o POD com um som diferente, é a mesma postura que a gente tem com o Judas, que é a banda que vai estar fazendo hoje à noite aí. Beleza? Beleza? Bocasa do Senhor. Bem, a gente tem oelo que vai estar fazendo hoje em vị de São Paulo. Na trás da ele é ahodia. Boa noite.